O Lé Lé! O Lé Lé! O Lé Lé! Eu sou o peão de estância, nascido lá no galvão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em fim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, pão, chimarrão Pão, pão, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Pão, pão, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, pão, chimarrão Pão, pão, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Pão, pão, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Tô passando aqui pra agradecer o carinho A atenção de todos Que me deram aqui na oportunidade De fazer essa visita Conhecer essa infraestrutura Um lugar muito aconchegante, muito gostoso Onde a bola rola todos os dias Parabéns, parabéns ao torcedor O time está atravessando uma fase maravilhosa E muito obrigado pelo carinho que vocês recebem E no dia Rafael Longuinho Um beijo no coração de todos vocês Muito obrigado Churrasco, pão, chimarrão Pão, pão, trago e mulher É disso que o velho gosta